E a primeira reunião do projeto Câmara vai aos bairros e ao interior já tem data marcada. A gente conversa agora com o vereador Juarez Vieira da Silva para falar sobre essa primeira atividade do ano. Vereador, como é que está sendo programada? Quando acontece essa primeira reunião? Estamos já com a primeira reunião hoje, vocês estão aqui conosco já nessa primeira reunião da CCDH. E nós estamos já trabalhando nessa programação deste ano. Continuaremos com o projeto que nós fizemos algumas alterações no início do nosso mandato, em janeiro do ano passado, que foi a questão de que era sempre feita uma programação para todo o mandato, a programação dos bairros e interiores e tal. E a gente achou por bem, em consenso, com a nossa equipe aí, de fazermos sempre um sorteio. Quando nós estamos lá no interior, a gente faz um sorteio de um bairro da cidade. E quando a gente está num bairro da cidade, a gente faz do interior. Para poder ir passando todos e de uma forma bem transparente, que é o sorteio. Hoje não se sabe o mês que vem qual é o bairro que a gente vai estar, só vai saber após o sorteio. Eu acho que fica bem transparente assim e não se privilegia ninguém. E o objetivo dessa comissão, dos vereadores, é de ir lá no bairro, ir lá no interior, ouvir as necessidades que aquele bairro, aquele interior tem. E aí se faz um ofício com todas essas demandas que eles nos solicitam. E, posteriormente, se marca uma reunião lá no gabinete do prefeito para fazer a entrega, então, e a solicitação dessas benfeitorias, de algo que precisa ser feito lá no interior ou nos bairros de nossa cidade. E nós já estamos, então, marcados a primeira lá no Porto Garibaldi, que vai ser dia 27 próximo. Vai ser, então, a primeira reunião, a primeira câmara vai aos bairros, lá, então, iniciando este ano, lá no Porto Garibaldi. E aí lá, depois da sessão que vai ser feita lá, então, se faz um novo sorteio para saber qual é o bairro de nossa cidade que vai ser contemplado aí no próximo mês. É uma oportunidade para que a comunidade se manifeste, conversem com vocês aí bem próximo, com os vereadores aqui da cidade, e mostrem realmente as demandas aí locais. Com certeza, nós sempre falamos que lá os vereadores falam um pouco, mas é ouvir a comunidade. E é a oportunidade que a comunidade tem de se expor, de se expressar lá aquilo que está sentindo no dia a dia lá, né? E também tivemos algumas reuniões que o Executivo esteve com nós, e esse ano a gente quer fortalecer esse convite a eles aí, para estarem também com nós, não só os vereadores, mas pessoas do Executivo também acompanhando, porque, para que eles também vejam a necessidade do nosso povo, que está às vezes lá no interior, não tem acesso quase a chegar no Legislativo ou no Executivo, e então o Legislativo vai lá para ouvir, e depois ser mais um parceiro para lutar por aquela reivindicação que eles estão fazendo lá no seu interior ou no bairro. Tá certo, então, vereador. Muito obrigada pelas suas informações e pela entrevista. Obrigado. Obrigada. Então, ficou o convite aí, o pessoal de Porto Garibaldi, para participar desse encontro com os vereadores, na próxima terça-feira, dia 27 de fevereiro. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.